Barretim, 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 barretim Boa noite a todos, eu quero aqui agradecer a Deus Quero aqui agradecer o Vânio pela hospitalidade E a todos da Fazenda Mariana, do grupo Normanha Que tem aí gerado grandes empregos pro nosso município Fomentando a economia Parabéns ao Ferri Que aqui, não pode estar presente Mas não precisa Ah sim, claro Tá lá, desculpa aí Ferri Muito obrigado, você é uma pessoa importante No nosso município Eu quero aqui justificar A ausência do Barreto É que nós estamos numa turnê De visitas Um município com a quinta extensão territorial Difícil de visitar todos os lugares Mas a gente pede desculpas Naquelas casas que não podemos entrar Que não podemos ir Então a gente vai aí mandando mensagem Através de mensageiros, de amigos Multiplicando esse grupo do 25 aí Então eu peço aí Aqueles que não forem visitados Que entendam essa situação Hoje ele passou ali por Bandeirantes Foi para a Fazenda Guarani Depois para o assentamento E a noite se recebido lá na igreja Católica Católica Gente, é o seguinte Eu quero aqui falar um pouco do Dauro Não poderia deixar de falar Do meu amigo Dauro Dauro é uma figura emblemática Que entrou de forma simples E que foi ganhando espaço devagar Devagar E muitos falam porque Quer dizer, não é um médico Não é um doutor Mas é um homem simples Que representa a sua categoria muito bem Representa o povo simples desse país Eu represento com a grande grandeza É um homem que tem orgulho de ser o que é E trabalhou muito durante esses quase quatro anos O Dauro participou de muitas construções de reformas E ajudou na assistência social Na saúde Em todos os aspectos Cobrou Cobrou a educação Se o poder público Por alguma razão Não deu uma resposta positiva Mas não foi falta de cobrar Esse homem foi brilhante em seu trabalho Portanto, Dauro Parabéns a você Um grande legislador que você foi Então Está aí A minha gratidão E da sua representação Veja bem Alguns se perguntam Por que A escolha do vice Vou falar primeiro do vice Depois a gente vai falar do plano de governo Eu estou Com dois mandatos de presidente De força sindical E dois De vereador Como sindicalista Eu Pude construir a sede Do sindicato Uma casa de apoio Assentar famílias Assentei recentemente 26 famílias Estamos ali construindo As casas Casas Que vão ser entregues Na chave ali Com forro Cerâmica Né Um assentamento abençoado Temos também aí Três fazendas historiadas Temos também aí Pretendemos assentar Mais de 100 famílias Nos próximos quatro anos E muitos trabalhos Fizemos ali Pelo sindicato Como as aposentadorias Vamos assistir Aquele povo Que lá visita Se você Está em uma cidade Por alguma razão Não tiver Aonde ficar Uma parede Procure o sindicato Lá tem como você dormir Você tem noitar Então ele é pra você Que mora na zona rural É pra os pessoal de fazenda Dos assalariados Que contribuem Uma vez por ano E tem esse direito Pra com a gente lá Então a gente fez Aquele lugar Pra uma comodidade Então como sindicalista Eu atuei dessa forma E como um legislador Não fui aquele Brilhante homem Porque o sistema Não andou direito O sistema Desceu muito Desde já E como nas três esferas Município Estado E União A política Está desacreditada E eu entendo muito bem A indignação De cada um de vocês Então eu quero dizer aqui Que esta responsabilidade Não é apenas nossa Ela é De toda a esfera Das três esferas Então eu sei Que as pessoas Não estão felizes Com os governos Que as representam Mas Eu peço Que dê um voto De confiança Pra gente Então eu quero aqui Iniciar Falando De Do plano de governo E da saúde Na saúde O Barreto Pretende em primeiro lugar Construir Um hospital Municipal E equipá-lo Para que Metade Das pessoas Que dirijam Pra capital Fazer tratamento Ou mais da metade 70% 80% Venham a ter Esse atendimento Em Nova Fechadas Pra evitar Essa distância De quase 800 km de volta Muitos não tem intimidade Com aquelas metrópoles E tem dificuldades lá Então A ideia dele Em um primeiro momento Pra saúde É a construção Do hospital municipal Equipado Ele não abre mão disso Inclusive O senador Ronaldo Esteve aqui no palanque E se comprometeu A fazer conosco O hospital municipal Nessa próxima gestão No início Dessa gestão Então Eu fiquei feliz Com o dinamismo Com o compromisso Daquele senador Em nos ajudar Que se trata De uma velha Muito cara É um valor Muito alto Que a prefeitura Não vai ter conta de arcar Como por exemplo Com um valor estimado Em 5 milhões de reais Para fazer uma estrutura predial E equipá-los Com Por exemplo Raio-X Resonâncias Tomografias Enfim Hemodiálises Que são feitas Em Parangatu Hoje Com 250 km Não é uma coisa De outro mundo Fácil de ter Um hospital bem equipado Para evitar esse cansaço Desse pessoal Que procura esse serviço Então Na saúde Além das ambulâncias De toda uma reforma E trazer o pediatra E o ortopedista É a meta Em primeiro lugar Trazer o pediatra Para as crianças As mulheres Ter aí A melhor comodidade Para os seus filhos Na saúde Ele tem Mais vários planos também Mas vamos Vamos ser rápidos aqui Porque eu acho Que o horário Não permite muito Vamos falar de educação Educação Que mais assola As mães e alunos É a distância Que separa O seu filho Da escola E o transporte Que muitos saem aí Pelas 8 horas da manhã Chega lá Ao meio dia E depois Sai das 4 horas E chega às 10 da noite A criança Sai das 8 horas De casa E chega às 10 da noite E fica com uma merenda O nosso compromisso É de fazer Um almoço Para essas crianças Assim que descer Dos carros Para aquelas Que moram longe É lógico E em seguida E em seguida Também Dar melhor Qualidade Nesse transporte O compromisso dele Imediatamente É contratar Uma empresa Tercerizada Assim que assumir o governo A partir de fevereiro Quando iniciar as aulas Ele tem nove carros Que a prefeitura Possui nove carros De ano De 2010 Para frente Que são os caminhos Do caminho da escola São carros bons Carros quase novos Mas todo empresário Que for participar De parte Dessa licitação Terá o compromisso De comprar carros novos Com climatizador Ou ar-condicionado Porque senão Não vai participar Da licitação É lógico Que com isso Terão que receber Um pouco mais Que nos quilômetros rodados Então o compromisso Do Barreto A preocupação dele Com o sofrimento Dessas crianças É pertinente Então eu abono A conduta dele E em vários aspectos Da educação Será modificado Como treinamento Capacitação E valorização Do profissional Que trabalha Na educação Vamos falar aqui Também De esporte No esporte Ele quer construir Um centro de excelência Ali no seu site Com o ginásio E tudo aquele complexo Construir campos Sintéticos Em vários lugares Do município Porque os armados Requer muita água E faz Difícil de mantê-los verde No esporte Ele tem várias propostas Para tirar esse jovem Das drogas O Barreto Quer fazer Uma transformação Uma verdadeira metamorfose No esporte De Nova Crixás Vamos falar aqui De transporte E obras São as As duas secretarias Que mais Enfeitam A vida A carreira política De um agente político Ele quer construir Imediatamente A construção De uma fábrica De pré-moldados A construção De manilhas Para fazer Boeiros Ele quer trocar Em galerias Enfim Aquelas vigas Mataburros Para tirar todas as pontes De madeira Desse município É o compromisso dele Em primeiro lugar Em seguida Pavimentar Todas as ruas Sem asfaltos Não terão Sairão da poeira Tanto faz o Boleirante Quanto Nova Crixás O compromisso dele É que Na secretaria de transporte Terão no mínimo Três patrols Dez caminhões E três Para mecânicas Ele vai ter que buscar Emendas Sem de acordo De comprar Nós teremos Que fazer tudo isso Mas sabemos Que o município De Nova Crixás Em extensão Territorial E malha viária Ele é o maior Do estado de Goiás Ele é o quinto Em extensão Territorial Mas é o primeiro Devido aos assentamentos Que tem grandes malhas viárias Que estendem Por aí afora E são malhas Que nós usamos Para passar no dia a dia E é por onde Escoamos os produtos O grupo Normal É que engorda boi E tem grandes dificuldades Que calca a areia E passa por essa assolação Então a proposta dele É uma proposta boa É uma proposta Execrível Verdadeira Essa é a proposta Do transporte Quanto a obra do estado Barreto pretende Em parceria Com o governo do estado É lógico Junta o governo do estado A conclusão Da AGO 239 Foi um compromisso Dos deputados Que tiveram conosco Deputado Marcos Abrão Deputado Francisco de Oliveira Deputado Tiago Peixoto Que esteve ali ontem E o deputado Jean Carlos Nós tivemos vários deputados Da base do governo do estado Que se comprometeu Imediatamente A partir de fevereiro Iniciar Os trabalhos Com a conclusão Da rodovia 239 Que é o eixo Que liga Bandeirantes A AGO 164 Importante eixo Para a economia Do nosso município Barreto tem feito Parceria com Grandes Fazendas O grupo O grupo Coalberato Fazenda Bandeirantes O grupo Ferrari Que hoje é o AVEA Que gera aí 150 empregos O grupo da Fazenda Conforto Que se comprometeu A fazer A estrutura predial Da escola técnica Ontem lá com o Xande Antes de ontem Com o Xande E com o senador Ronaldo Juntos fizeram compromisso E agora Aqui com a Fazenda Mariana Uma grande empregadora Uma grande Parceira Desse município Que tem sido aí Tem sido importante Na economia Do nosso município As propostas Do Barreto Ele tem um plano de governo Que vai ser estendido Para vocês Ele vai mostrar É uma cartilha Que vai circular Por todos os lugares Mas vocês vão perceber Que o plano de governo dele É um plano inteligente Um plano que Traz Vem de encontro Com a necessidade E com a carência Do município E do povo Que nele habita Na questão de emprego O Barreto é muito preocupado Com o que as pessoas Vão fazer Para Terem a dignidade De cidadones Que é imediatamente Trazer para Nova Cuxa Um polo industrial Nós já temos ali A proposta Da instalação do silo Que já foi doada Os terrenos Tem também Aquela fábrica de ração Que já foi doada do terreno Tem o matadouro Mas ele quer investir No polo de confecções Eu acho que é o caminho Um caminho Para se iniciar Em 300, 400, 500 vagas De emprego Para que as pessoas Descarreguem Aquela prefeitura Que todos têm o sonho De trabalhar em algum lugar Se a prefeitura Por exemplo Se não temos emprego Em outro lugar As pessoas procuram A prefeitura É muito normal Que isso aconteça As pessoas querem trabalhar É em qual todo mundo Tem as suas necessidades As suas carencias Então pensando Nessa necessidade Das pessoas Ele então Se preocupou E tem esse projeto De governo E vamos abraçá-lo E vamos bater firmes Para que isso venha a acontecer Eu quero aqui deixar O abraço do Barreto O pedido de desculpa Por não estar presente É muito difícil Para nós estarmos aí Fazendo essa turnê Mas ele vai passar por aqui E vai conversar com o Ferrinho E com vocês aí Uma outra oportunidade Mas se não tiver essa oportunidade Eu peço a vocês Que deem um voto de confiança Para o Daulo aqui Dê um voto de confiança Para o 25 Prometemos fazer O melhor governo Que essa cidade já esteve até hoje A gente vai trabalhar Dioturnamente Ele prometeu Que vai me dar a estrutura Da Secretaria de Transporte Para que eu venha Percorrer os quatro cantos Desse município E fazer toda a cara Atender toda a carência E toda a necessidade E dar mobilidade Àqueles que produzem Àqueles que circulam Então o Barreto Tem essa preocupação E eu peço aqui então O voto a vocês Para o Barreto Porque nós Ele, tanto quanto eu Acreditamos Que Nova Crixás E município Ainda tem jeito Muito obrigado E boa noite a todos Uma clínica é 25 Enfermeira é 25 Advogado é 25 Empresário é 25 Funcionário é 25 Professor é 25 Estudante é 25 O comércio é 25 O operante é também E o comércio é 25 E Rio Jogue Eu drogo Eu bro Outro Eu